Atenção motoristas, nós recebemos uma foto de um telespectador mostrando uma situação que pode atrapalhar o condutor. Você vai ver aí o semáforo na avenida Simeão Sobral com a Gentil Tavares no bairro Santo Antônio. Está encoberto por galhos de árvores e aí fica difícil de um cidadão visualizar o semáforo. Bom, sobre esse, sobre todos esses assuntos que nós estamos discutindo desde ontem, está aqui o doutor Ari, superintendente da SMTT. Superintendente, muito obrigado. Não existe radar de 30 em Aracaju, isso está definido? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os telespectadores do seu programa. Eu quero até, desde já, Fábio, agradecer pela oportunidade que você nos concede de a gente esclarecer essa boataria que surgiu ontem. Não existe velocidade de 30 em Aracaju. E aquela placa de 30 estava fazendo o que ali? Ok. Aquela placa de 30, o ano passado, o ano passado, implementaram aquela placa ali com a faixa de pedestre. Ok? Na gestão passada. Na gestão passada. O que é que acontece? Vocês podem até falar por que? E por que que não tiraram? Veja, estava ali, nós não mexemos, nós implementamos o equipamento, mas é bom que se frise. Esse equipamento foi instalado, está sendo testado, vai energizá-lo, aferir pelo Inmetro, para depois se colocar em operação. Tem previsão de quando esses radares... Acredito que deve acontecer no início do mês de julho, mas nós vamos informar para a população o dia exato que ele vai começar a operar. Toda a imprensa vai tomar conhecimento. O que aconteceu é que tinha essa placa, efetivamente, 30 quilômetros, antes da faixa de pedestre. E é bom que se esclareça. Ninguém obedecia essa velocidade. Tem uma faixa de pedestre justamente para proporcionar que a população tenha uma condição de atravessar a via, mas ninguém respeitava. Aí começaram a condenar, acionar a SMTT, 30 quilômetros. Mas somente ontem, somente depois que viram o equipamento lá instalado... É porque confundiu. Justo, mas... O que eu acho é o seguinte, na hora que as pessoas viram a colocação do radar e a placa de 30, então automaticamente as pessoas imaginaram que o radar estava aferido para 30 quilômetros por hora. Ok, veja. Então acho que essa foi a confusão. Tirou a placa de 30... Acabou a confusão. Acabou a confusão. E outra coisa, a SMTT, eu só estou informando, me parece que são quatro novos radares. Quais são os locais? Veja, nós temos um implementado, implantado ali na curva do Iate, a famosa curva da morte. É extremamente justo, porque ali já morreu muita gente. Muita gente. É bom que se frisa. Inclusive, eu creio que vocês lembram que em dezembro passado, ano passado, um jovem foi vitimado naquela curva. Em dezembro do ano passado. E, quer dizer, não se foi feito nada. Era uma coisa, emergência, que tinha que ser feita emergencial, mas não se fez. Mas deixa para trás. Vamos andar para frente. Então nós avaliamos todas as situações, certo? Vimos que em alguns locais da capital, o índice de acidente reduziu consideravelmente. Obviamente que a gente fez o quê? É, manejamos de alguns locais, de alguns locais para esses locais. Mas, mas, ainda não está autuando, está sendo testado, vai ser aferido. Então nós temos na curva do Iate, nós temos lá mais na frente, ali nas mediações da Embrapa, também, porque ali a gente observou muito que as pessoas, os condutores desenvolvem uma velocidade bastante... Uma avenida longa, larga, tranquila, aí desenvolvem. Então, curva do Iate, na frente do Embrapa, descida da Tancredo Neves, e até o Nunes descendo lá para o Augusto Franco. Ali onde houve, recentemente, a morte de um ciclista lá, na curva, depois da ponte do Inácio. A morte nova do Inácio Barbosa, descendo com o Augusto Franco, na curva. E frise, é bom que se frise, Fábio, e telespectadores. Naquela via, está sinalizado. Não tem essa questão de obstáculo, de folha, de galho de árvore, nada disso. Mas esse que o senhor viu agora do galho de árvore, o senhor vai falar com a Insub hoje para mandar... Vou pedir a... Para fazer a ponte, para que as pessoas possam ver o semáforo. Fábio, nós temos que ver o seguinte, nós trabalhamos para a população. E quando a população nos mostra algo que a gente não conseguiu ver ainda, ainda, nós agradecemos a população pela contribuição que ela dá para a nossa administração. Nós estamos abertos para qualquer informação, qualquer questionamento. Nós vamos lá buscar a saída e resolver. Essa é a nossa função. Lá na Adel Nunes, que foi bem recente isso aí, tem o quê? Umas três semanas, nós colocamos um radar móvel, justamente, mas sem autuar. É bom que se frise. Porque nós não estamos na SMTT para fomentar a indústria de multa. Não. É, se fala muito da indústria de multa. Mas que não é. Mas, Fábio, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou bem tranquilo em relação a isso. A multa, ela só acontece porque acontece quem infringe a lei. Porque se você não avançar a velocidade, você não vai ter seu veículo atuado. Não adianta. Tem a sinalização. Agora, infelizmente, tem locais que a gente tem que implementar o radar, porque, infelizmente, uma parcela significativa dos condutores, eles só reduzem a velocidade quando eles tiver o equipamento para o radar. Existe estudo, doutor Ari, para a construção de passarelas em Aracaju? Olha, veja, primeiro, para você construir uma passarela, é preciso você observar as normas da ABNT. E na nossa capital, pouquíssimas avenidas suportam a passarela. Então, não há estudo nesse sentido, porque a gente sabe que há uma limitação. Há uma limitação. Então, nesse momento, não é estudo. Claro que a gente sabe também que, você vê, tem uma passarela ali na saída da cidade, né? Você já passou por ali, né? Não, nós fizemos reportagem, inclusive, hoje lá. Quantas pessoas você vê assim? Pouquíssimo. Manda verificar. Inclusive, tinha um rapaz de bicicleta passando, atravessando a rua. Pois é, veja. Pulando, fez um buraco, uma alambrada para passar pela rua. Ontem mesmo eu passei por lá e eu vi. Agora, ali também, sabe, Eduardo? Ali também tem que dar um desconto. Por causa da violência. Por causa da violência. Problema de violência. Tudo bem. A gente vê, por exemplo, uma cidade como Salvador, eu citei há pouco, que é uma cidade que tem muitas passarelas e a população tem o hábito de utilizar as passarelas. Sim, mas você vê, aquela passarela, ali ao lado do Detran, por que as pessoas estão usando a passarela? Porque o governo do estado decidiu colocar aquele alambrado. Por enquanto, não fizeram um buraco no alambrado. Ainda não fizeram. Espero que não façam. Mas, infelizmente, é uma realidade. Então, respondendo a sua pergunta, nós não temos estudo de construção de passarela. Para a gente finalizar, que o nosso tempo está curto, teríamos muitos assuntos para debater. BRT, acabou de ver, não tem história de BRT. Não, não tem. E aquela faixa azul, vai continuar? Ela permanece como antes, está certo? Nós ainda não fechamos questão com o prefeito. Estou aguardando que a gente sente para a gente definir. O estudo já está com ele. É uma faixa prioritária dos ônibus. Dos ônibus, mas passam lá o veículo de ambulância, passa lá o táxi. O carro pequeno é multado, se passar por lá? Se passar, é multado. É multado. Exatamente. Então, é um alerta importante. Então, é um alerta. Não mudou, não mudou. Não mudou. Os dois corredores de faixa, inclusive, permanecem. Os ônibus têm a prioridade. É porque a mobilidade, ela diz respeito ao transporte. Só para terminar de vez. Aquela história de aumento, nada também, né? Nada. Muito bem. Doutor Ari, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa, pelos esclarecimentos aqui ao Balanço Geral.